Os Toffs estão voando baixo no início da segunda temporada, o objetivo aqui é ir bem em dezembro, em duelos contra o líder do campeonato Arsenal, na última partida contra o nosso rival Liverpool, e sim, continuar sonhando com uma vaga na final da Carabao Cup. Eu não posso reclamar dos meus jogadores, eles estão entregando tudo, no início da segunda temporada. E esse vídeo é uma parceria com o pessoal da 1xbet, a melhor casa de apostas esportivas do momento. Se você é maior de 18 anos, se você já vive no mundo das apostas, usa o meu link na descrição e no comentário fixado, e dá essa moral pra mim, mano. Se liga, galera, hoje teve Liverpool e Everton, clássico de Merseid, que aqui no vídeo também vai ter, e eu falei, mano, vou apostar só pela questão sentimental que eu tô gostando dessa série, vou apostar no Everton, e resolvi não fazer isso. E foi a melhor decisão, né, mano, porque o Liverpool acabou ganhando. Mas se liga, apostei no jogo Chelsea e Arsenal, e no momento que eu fiz a minha aposta de 12 reais, o Chelsea tava ganhando de 2x0, mas eu falei, mano, o time do Arteta, ele vai pra cima, ele faz muito gol, e dito e feito, galera. Achei que ia sair mais de 3 gols, e aconteceu, mano. Feliz pra caramba, agora eu tô me sentindo o apostador. Não, mas falando sério, galera, se você entende futebol um pouquinho, e é maior de 18 anos, faz, mano, faz, faz que às vezes vai dar bom. Comigo, depois de um tempo que deu. Mas é isso, galera, 1xbet é parceraça no canal, você pode ganhar até 1.200 reais em bônus, não vai perder, link na descrição, comentário fixado, bora continuar a nossa série, mano, de modo carreira. Joga no meio, mais uma, Jesus Ferreira, soltou pra Beto, vambora, Beto, fuzila Beto, fuzila Beto, que golaço! E o episódio já começa daquele jeito, com Beto mitando. Resultando, o resultado do Magritte tava meio pesado, acho que era neve, mas é importante que venha os 3 pontos, galera. Vambora, continuando essa pegada aqui no mês de dezembro. Ótima vitória, agora bora contra o Fulham, e o Fulham, que tá na Europa League, porque venceu a FA Cup do ano passado, está na zona de rebaixamento. Aqui, eu vou colocar os reservas, mano, ou pelo menos fazer um time misto, pra molecada jogar também. Segundo tempo, não tá rolando quase nada, vamos lá, Arsene, vamos lá, Arsene, vamos lá, Arsene, vamos lá, Arsene. Vai, 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 fez o gol, Beto! Ele entrou, galera, e foi lá e cravou, mano, vamos! Que vitória, heróica, sofrida, e não me importa se ela vim desse jeito contra o Arsenal em Londres. O nosso time continua surpreendendo, e o Arsenal não fica atrás. O único invicto do campeonato Vamos enfrentar o clube de Londres Na casa deles E esse é o Arsenal que vem surpreendendo Na temporada Galera, um timaço Nauf cercado por um Vai embora, linda de fundo Linda escapada Protegeu Vambora Beto, é pra você Beto Meu amigo, ele soltou o Luiz Henrique Toca pra trás, cruzou, na área Tira daí a zaga do Arsenal Saca, voltou no meio, Jorginho Jorginho Conseguiu escapar de Onaná, é incrível isso Como ele conseguiu escapar Rodrigar, jogou mais uma, aí lascou tudo Olha a pressão que os caras estão fazendo Volta no Pickford, isso Vamos Pickford Joga lá no meio, procurando o Beto Beto conseguiu ficar com a bola Jogou pro Luiz Henrique Manda na velocidade, é isso aí, vem escapando o brasileiro Pra quem que ele vai cruzar Não vou cruzar, toca pra trás, mais uma Olha Beto, na entrada grande área, chuto Toma as caras, escanteio Não foi escanteio, foi Escanteio galera, 41 minutos, capricha Olha só, vambora Beto Vambora Beto Vambora É Beto O matador português, o rei Num repertório que vem se repetindo Na segunda temporada O Luiz Henrique jogou pra ele Subiu no terceiro andar É isso galera Ninguém para Beto no ar O cara, mano É sinistro Sinto que dá pra ganhar agora Tomamos uma pressa inicial Depois colocamos a bola no chão Declam rise Olha só No meio de dois perdeu a bola Joga fechou as feiras Não, tá impedindo Não levanta a bandeira Não ouse Fuzila meu filho Fuzila meu filho Fuzila meu filho Que passe Achei que tava impedindo galera Mas não tava Jesus Ferreira foi lá e guardou Jorginho No meio de dois Conseguiu escapar Vambora Tio Henrique Correia Ah não Não Salve em cima E vem de novo Rasga daí Rasga daí Rasga daí de novo Toca Beto Vai 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 Luiz Henrique Linda bola galera Vem Luiz Henrique partindo Na velocidade Contra-ataque de novo Joga mais uma Errei o passe Olha só Vem sacar Jogou mais uma Havertz Esperando a passagem Abriu pra Mendy Mendy O que ele vai fazer? Dançou na frente Do Thierry Correia Olha o perigo Que duelo Se manter essa pegada Eu tô muito feliz Pro resto da temporada É isso Orgulho É a palavra que define O nosso time A mesma palavra que usei No final da primeira temporada Agora É contra o Leeds Que tá na zona de rebaixamento E depois é contra o Newcastle Quartas da Carabao Cup Mas o nosso foco É contra o Leeds E vem Leeds mano Tentando partir no contra-ataque Olha só Adiantou Mano Esse cara Eu não sinto que ele é rápido Do nada Ele foi lá e guardou Crava Beto Vamos Vambora É o esquenta mano Pra partida Contra o Newcastle Vambora Beto Dá pra ganhar aqui galera Furo incrível que pareça Eu tô perdi pra Beto Crava Beto Vambora Beto Vambora Beto Vambora Beto Eu não acredito nisso mano Vamos mano Dois pênaltes Dois gols de Beto Vambora Com essa vitória Nosso time Continua na segunda colocação Praticamente Dez pontos Na frente Do rival Liverpool E Liverpool É o próximo time Que a gente vai enfrentar Na última partida Do ano 28 de dezembro Só que agora Não é Liverpool mano Agora é Carabao Cup Olho vivo no Isaac O cara é nosso carrasco E é um dos artilheiros aqui Dessa competição Olha só Volta atrás O Naná Jogou mais uma Medina Tira daí o Newcastle Ganha essa bola de novo Vambora Beto Vambora Beto Como Essa bola Não entrou Vai jogar lá na área Sobe 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 Sobrou Obrigado Pickford Newcastle Estava com a posse de bola Nosso time tava nervoso Mas o gol Não saia Pra nenhum dos lados Até Isso acontecer Gigante Tirre Correia É mais uma vez agora Que a gente vai ter chance Vambora 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 De novo De novo Cruza lá pra Beto Vamos lá Beto Vamos lá Beto Vamos Beto Vamos Beto Vamos Beto Vamos Beto Que golaço Tchau Newcastle Tchau Os Toffs Continuam sonhando Na cara Balcão Com essa vitória Heróica Já estão definidas As semifinais Olha só galera Vamos pegar o Brentford Não vou comemorar Mas é claro Que eu não queria pegar Nem City E nem Liverpool Mano Temos uma chance real De chegar aqui A disputar Um título Já na segunda temporada Mas agora É contra o Liverpool E pra essa partida A gente vai Com o artilheiro Da Premier League Contra o nosso rival Não quero Mano Perder Pra cima Toffs Tecatito Tecatito saiu Preferiu ser banco Do Liverpool Boa Doge Jogando o que sabe Tentando pressionar Aqui o time do Liverpool Mas o nosso time Tá jogando Vem 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 Te recorrer Linda a bola Luiz Henrique ganhou Ficou com ela Mano Manda 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 Meu amigo na trave Quase a gente faz um golaço Dominou Nauf Toca pra trás Fuzila Medina O time tá jogando pra caramba Só que o gol não saiu É aqui que o nosso time se destaca E é pro homem mano Meu amigo Tá tudo igual aqui mano Nosso time tá jogando bem Tivemos várias chances Infelizmente o gol não apareceu Quem sabe no segundo tempo Conseguiu escapar Dias Vai na linha Ele vai tocar pra trás Vai na linha Ele vai tocar pra trás Olha só Vem chegando Olha o gol que toma Lascou a gente Esse juizão aí mano Vou deixar esse juiz safado Não era pro Larsen Mas tá de boa Deu certo Joga pra Beto Beto Olha lá Falhou mano Falhou Alisson Pega a bola Beto É isso Beto 76 minutos mano Ainda dá Ainda dá pra buscar o empate Vambora Minha formação é 4-2-4 Mano A gente vai pra matar ou morrer Olha lá Roubamos essa bola Roubamos essa bola Roubamos essa bola Vai Medina Na velocidade Cruza de novo Joga lá Pra Beto Pra Beto Esse é o Beto É Beto É Beto A Cunha Com ela Esperando alguém falhar aqui do nosso time Luiz Dias Agora tô me arrependendo de manter a formação 4-2-4 Roubamos essa bola Roubamos essa bola Bora Bora carregando ela galera Joga pra Langone Só dá o tapa mano Para dentro do gol Langone entrou agora 84 minutos Para dentro do gol É a virada 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 Vamos Everton O seu pai tá ganhando o Liverpool No Anfield Quem domina é o seu pai Você nasceu do nosso time Somos o seu pai caramba Vambora Langone Langone De 2x0 Aqui Temos que surpreender Para não sermos surpreendidos Só nem seco Só nem seco Gibbs Travado pelo nosso time Sobrou de novo Primeira partida do ano Primeira surpresa do ano A gente perdeu mano O Northridge City Nosso time tá de parabéns A diferença agora é de 2 pontos Porque o Arsenal empatou com o Manchester City Agora é contra o Brentford Um time que a gente vai enfrentar Nas semifinais da Carabao Cup Com 33 milhões em caixa E precisando de mais alguns reforços Decidi vender 2 jogadores importantes Só que perderam espaço aqui nessa temporada É incrível a minha zaga Uma das melhores zagas do campeonato Ficar assim mano Nessa situação Obrigado por Pickford por existir Até gaguejei Pelo amor de Deus Tá viva ainda E vem chegando os caras Olha só Procura o Beto Segundo tempo Vambora Beto Vambora Beto Eu tenho que fazer uma contagem Quantos gols de cabeça Ele tem aqui nessa temporada É impossível mano Muito gol de cabeça Beto protegeu Esperando a passagem de quem mano Mais uma Jesus Ferreira Crava Jesus Ferreira Vambora caramba Pega eles no contra-ataque galera Vambora Nauf Mano só marcar Só marcar mano Só marcar mano Só marcar É isso Galera Não quero me empolgar Mas se esse for o aperitivo Pra partida da semifinais Contra o Beto Eu tô muito feliz Consegui emprestar Minhas duas promessas no gol Eliott Cleiton pro Cremonese E Igor Miranda Pro Estudiantes de La Plata Minha esperança mano Algum desses caras aqui Vingar Só que claro Eu confio mais Nesse jogador brasileiro É isso aí Boa sorte A nossa estreia na FA Cup Seria contra o Lutontal Um bom teste Pro meus reservas E aqui Eu ia decidir Quem eu contrataria Para o restante da temporada Caramba mano Maravilha Deixa tudo igual O DL aí Vambora mano Tem que ganhar aqui Tem que ganhar Pô Tem nem que falar Lançamento longo Dominou Toca mais uma Faz um gol Faz Faz Sempre tem que confiar no Beto Pra não salvar Meu amigo Pra que se está desse jeito Na Estrada da FA Cup A primeira contratação Da janela de janeiro Foi o Nureguês Hugo Vettlesen Que estava no Clube Bruges 24 anos Visão geral de 76 Vem pra tomar o espaço Do Dele Alli Ali na reserva Porque infelizmente O inglês já não tá mais rendendo Outro jogador Que contratei nessa janela de janeiro Abde Samad Exauzoli 23 anos Visão geral de 75 O cara joga pelas pontas Mas por que não Também treinar na meia atacante E ver se ele ou o Vettlesen Vão vingar aqui E as novas contratações Já vão estar no banco Na nossa partida Que é as semifinais No lugar de Ramadzani E Alri Que estão cansados E vem chegando aqui Brentford Olha o perigo Todo cuidado é pouco Jogou nas costas Do nosso time Aceitou o gol Mano No ângulo do goleiro Toma um gol É a coisa que eu mais odeio Aconteceu É isso Fechadinho o time do Brentford Luiz Henrique Parou Brecou Segurou essa bola Jogou pra ti Henrique Correia Trabalha essa bola Vambora meu time Se apresenta Os caras estão fechando direitinho Rapidinho A gente tem que ser mais rápido Olha só o escape Escape dos caras Filha da mãe Olha só o erro que a gente fez Olha o erro que a gente fez Vem de novo o Brentford Na base do contra-ataque Cruzou no segundo pau Pinkford Enquete essa bola É isso aí Final do primeiro tempo Jogamos mal O Brentford jogou tudo Com o Henrique Correia Cercado Olha o espaço que deu Isso Joga Pra Beto Vambora Beto Domine e guarda Guarda Vambora caramba Pega essa bola Sim senhor O time não tá jogando nada Mas é uma oportunidade Henrique Correia Deu espaço Jogou pra Luiz Henrique Luiz Henrique viu o Beto O nosso matador dominou Dominou Aliás foi com o pé Chutou e guardou Moleque Valeu Luiz Henrique pelo passo Tá cansado É hora de promover aqui A entrada desse marroquino Cria Da base do Barcelona La Mácia Adiantou Boa Medina Que roubada de bola Já joga mais uma pra Beto De novo Olha só o toque Devolve Olha só Crava 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 galera Gol rápido mano Em 5 minutos Já fizemos a virada aqui Bora Cada um do seu Isso O que ele vai fazer Ô juizão Já deu a hora Ah não acredito que jogou pra esse cara E outro vai tá livre Ele vai tá livre Vai tocar pra trás Que raiva mano Que raiva eu tô de você meu capitão Que raiva Vai ser definido na casa dos caras no jogo da volta Olha isso Nenhuma das semifinais estão definidas Agora bora focar na Premier League Bora enfrentar o Brighton Que tá perto da zona de rebaixamento Tem que ganhar Cravo Pra Beto Pra Beto É isso Beto Vambora Beto Choradinho Mas foi Langone Vambora galera Mais uma Mais uma Mais uma Langone Só chutar Só chutar meu filho Bolaço Tá sacramentado aqui hein Vitória segura mano Agora é o jogo da volta com o do Brentford E galera mano Eu quero chegar na final Tá tudo em aberto Vambora E ciclos se encerram aqui na janela de janeiro O primeiro Com 32 anos de idade E uma visão geral de 78 Do Corrê Foi vendido para o Wolves da Premier League Por 11 milhões E outro que se encerra E talvez Eu falhei um pouco Dele Alli 28 anos Uma visão geral de 77 O PSV e o Bournemouth Estavam atrás dele Eu queria que ele fosse pro time holandês Porque lá estão disputando O título do campeonato Mas ele preferiu ficar na Inglaterra E assinou com o Bournemouth Um dos líderes da Championship Dele Alli Por tudo que você passou Quem sabe um dia Os nossos caminhos Se cruzem novamente Boa sorte Melhoras E é isso mano Que você emite No restante da sua carreira Valeu Eu vou fazer uma mudança galera Pra essa semifinal O jogo da volta Eu vou de Ita aqui Eu preciso de mais velocidade E Ito tem de sobra mano Agora é o jogo da volta Vambora Toffs Vambora 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 Calma Se liga Se liga Manda Beto Manda Beto Que chute foi esse Beto Desviado Beleza Escanteio Vocês estão ligados mano Escanteio Como é que é né mano Capricha Procurando Beto Jesus Ferreira Entrou na frente Na trave Vambora 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 Alguém mano Pega essa bola Bola gente Essa bola Olha o contra-ataque do Brentford Jogou mais uma Vem invadindo o Politano Invadiu Tocou Adley Driblou Cercado Cercado Chutou Travado Sobou pra ele De novo Pickford Salva o nosso time Ainda não fechou Ainda não fechou a jogada Não fechou a jogada Se salva o Everton De tomar o segundo gol Bela Cochap pega essa bola E vai apitar o juizão Final do primeiro tempo Brentford jogando pra caramba A Adley tá destruindo aqui E o nosso time Não tá Beleza É a primeira mudança Que eu vou fazer já no intervalo Bela Cochap Tá mitando na zaga Mas tá cansado Vai Luiz Henrique Vai Luiz Henrique Eu preciso de você mano Calma Agora você tá impedido Agora você tá impedido Agora você não tá Joga pra Beto Vambora Beto Vambora Beto Vambora Beto Golaço Vambora Beto Caramba Tudo igual aqui Pra Beto Beto Toca mais uma Toca mais uma Faz um gol Penalidades galera O time lutou tanto mano Agora é pênaltis Primeiro pênalti é deles galera Politano Partiu bateu Pickford Crava Beto Por favor mano Vambora Beto Vambora Beto Vambora Beto É gol Vambora lá Pickford 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 No meio Jesus Ferreira mano Num ângulo de novo Num ângulo Num ângulo É gol Vambora Adli Sou mais Pickford Sou mais Pickford Golaço Langone Entrou durante a partida É isso Wanderson Brasileiro Partiu Bateu Luiz Henrique Luiz Henrique Afunda mano Afunda Golaço Se defender agora a gente tá na final Da Carable Cup Você vai errar É Pickford É Pickford É Pickford É Pickford Ele errou Ele errou Ele errou Ele errou Pickford O Everton O Everton Os Tops Estão na final Da Carable Cup Vamos caramba Esse é o nosso time Gigante Guerreiro Batalhador No último Pênalti Ele brilhou Galera Vamos Injustiçado Mas Pickford Que cometeu Erro sim Na primeira Semifinal Aqui ele virou Herói Vamos caramba Esse é o Everton A final da Carable Cup Senhores Por incrível que pareça Estamos disputando Título Pau a pau Com o Arsenal E no próximo episódio Teremos A grande final Da Carable Cup E ainda teremos 10 horas Para o fechamento Da janela de transferência Para trazer A última Contratação Da temporada Com as vendas De Juku Re E Dele Alli Grana a gente tem Meu amigo Que loucura Estou muito empolgado Com essa série Se você está curtindo Deixa aquele like O seu comentário Dicas Quem eu posso contratar Faltando 10 horas Para a janela acabar E quem vai ganhar Mano Liverpool Ou Everton Final da Carable Cup Pra ação Tamo junto E na jogo lá E tchau Vamos toques Nunca desista Dos seus sonhos É nóis Tchau 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 Tchau